É tudo com o lobo agora Nelson da Pavona I could say everything's all right I could pretend and say goodbye Got your tickets, got your suitcase Got to leave it's fine I could say that the way it goes I could pretend you were no That's how I was trying É gente, aí que ele diz, ó Cause I can't stop loving you Eu não posso parar de amar você I can't stop loving you Eu não posso parar de amar você I can't stop loving you I can't stop loving you I took a taxi to the station Not a word was said Agora é tudo com o lobo E o seu herdeiro maranhão I saw you walk across the road Esta música é dedicada ao físico nuclear Mário Schender Mais uma vez eu abraço ao grande macaco Que está aniversariando hoje Ao lado da sua primeira dama, né? E vem aí o lançamento do DVD É corda maracanã Eu tô lá, né? Aí vai, brecha Eu e o lobo Gustavo também tá na planilha, né? That I was lying See, I can't stop loving you See, I can't stop loving you I can't stop loving you I can't stop loving you Hello do amor I can't stop loving you Oh, I try Automaticamente as pessoas beijam na boca Aí, Joel I can't stop loving you Muito obrigado, Sarita Muito obrigado, Valdir I can't stop loving you Milo do amor O TVB 2016 De Celebration Momento Jorge Black Pega filetinha pra confirmar Filetinha DJ Jorge Black Jorge Black Amigo